Olá, bom dia, querido ouvinte, aqui é o padre Alessandro Campos, todos os dias nós estamos juntos, ligadinhos aqui na Liberdade FM, e eu gostaria de começar o dia hoje falando com você sobre esse problema que nós estamos enfrentando aí, o vírus, né, o coronavírus, um pequeno vírus que fez o mundo inteiro parar, né, o planeta está parado por conta de um vírus que é invisível, inclusive, muitas pessoas estão conversando comigo, padre, o que o senhor acha de tudo isso, como é que o senhor vê essa situação toda, olha só, primeiro, o vírus, ele existe, ele está aí, é um fato, nós temos que enfrentá-lo, nós temos que acabar com ele, é um mal, é um mal que devemos acabar, inclusive, com todos os maus desta terra, deste mundo e da nossa vida, mas um pequeno mal que está destruindo a humanidade, eu penso que nós estamos num momento propício, estamos na quaresma, essa quarentena, no momento da quaresma, no momento especial que a igreja está vivendo, é super importante, é importante pra nós, pra nós refletirmos como está a nossa vida, como é que está a nossa família, como estão os nossos negócios, os nossos sonhos, os nossos projetos, quais são os nossos reais valores, será que nós estamos colocando em prática os nossos reais valores, quais são eles? os valores éticos, os valores éticos, morais, religiosos, que até algum tempo atrás estavam abandonados, mas olha só, precisou uma desgraça, precisou um mal, pra abrir os nossos olhos, abrir os olhos da nossa humanidade, e a gente poder parar um pouquinho o nosso tempo e pensar, poxa vida, realmente nós sem Deus não somos nada, nunca se ouviu falar tanto no nome de Deus, igual tem se falado nesses últimos dias, até que enfim, os seres humanos estão agora tomando consciência, de que realmente Deus, ele é o dono de tudo, e que se ele quiser, em apenas alguns segundos, ele acaba com tudo, por isso meu irmão, nesta manhã de hoje, eu quero convidar você a rezar, vamos rezar juntos, como todo o Brasil, como todo o mundo, como todo o planeta está rezando, pedindo a Deus, pedindo a Deus, que nos ajude, a passar esta quarentena, a passar esta quaresma, a passar esse tempo, como um tempo de reflexão, não é um momento de pânico, não é um momento também de tanta preocupação, mas é um momento de reflexão, o momento em que nós estamos agora refletindo, como está a nossa vida, aproveite esse tempo, coloque-se diante da presença de Deus, coloque a sua família diante de Deus, coloque os seus sonhos diante de Deus, os seus projetos diante de Deus, e vamos pedir, a uma única só voz, através da oração que o próprio Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, que ele nos ajude a vencer esta dificuldade, e tão logo, nós possamos retomar as nossas atividades, com saúde, com alegria, e sobretudo com muita esperança e muita fé em Deus, que infelizmente, nós estávamos perdendo, perdendo por conta de tantas coisas que nós muito bem sabemos quais são, que Deus nos abençoe rico e abundantemente, nos livrando e nos protegendo de todo o mal, de todo o perigo, e de toda a doença do corpo e da alma, desça sobre você, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos, e até amanhã, se Deus quiser, ligadinhos aqui, na Liberdade FM. Você ouviu, na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.